Fala turma, beleza? Como é que são todos vocês? Sejam todos bem-vindos a Cláin Motos do Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Olha quem tá aí no fundo. Dá um tchau aí. Com o celular é mais barato o salário, gente. Eu já digo pra vocês. Contrate pessoas que têm telefone, vocês podem pagar metade do salário, porque metade do tempo fica ali. Eu vou começar a xingar ele. E não vai dizer que é bullying, hein? Bullying não é o que passa café? É, tem razão. Tem razão. Então tá. Tem razão. Bullying é o que passa café. Galera, a gente tá com um ponto atractivo aqui, 2014, 15, né, Neguinha? 14, 15? A Neguinha tá lá no burocrático lá, a parte que eu mais odeio dentro da oficina, né? E no nosso Fiat Punto Oil aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer parte de embreagem, vamos mexer um pouco de suspensão, vamos trocar óleo, filtro, arrefecimento, fazer uma mega, mega geral. E nessa parte aí, a gente sempre tem que contar com algumas ferramentas especiais. A gente vai mexer em suspensão, vai mexer a parte de embreagem toda. E pensando nisso, olha só, pensando nisso, estou sempre me equipando, né, galera? Pra gente poder prestar um bom serviço pra vocês, a gente tem que se equipar, ter bons conhecimentos e ferramentas. Estive lá no Doutor Iê, final de semana aí, no circuito de palestras, a gente aprendeu bastante coisa. A gente aprendeu que não basta só investir em ferramentas, mas tem que investir em conhecimento. E não basta só investir em conhecimento se não tiver ferramentas. A união dos dois produtos, né, porque o conhecimento também é um produto que a gente compra, adquire e absorve. A ferramenta também é um produto que a gente compra, adquire e usa, né? Então a união desses dois produtos fazem a excelência no trabalho. Deixa eu virar a câmera aqui, a gente vai ver o que a novidade que a gente tem na oficina. Olha aí, turma, chegou aqui o jogo de ferramentas para oficina, tá? Meia polegada, 50 peças, garantia permanente contra defeito de fabricação, garantia por vida. E onde é que é isso? Tá ali, ó. Olha que coisa linda, tá? É... Código dela pra quem estiver interessado. ST09508. E sempre que vocês veem esse símbolo aqui, ó, aqui embaixo, ó. Esse aqui. Cromovanádio, tá? Ferramenta muito resistente aí. E ela não é aquela em polegada, tá? É... Vem aqui, ó. Sistema métrico. Isso que eu gosto muito, porque o nosso padrão hoje aqui é todo métrico, né? Polegadas é muito difícil a gente usar. Precisa, tem que ter. Beleza? Vamos abrir a caixa aqui, ver o que tem aqui dentro. Eu já fico ansioso e eu quero compartilhar isso sempre com vocês. Claro que eu já abri, eu já olhei tudo, já tirei o plástico, né? Mas eu quero fazer essa abertura da caixa junto com vocês aí. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só. Aqui. Aqui. E o Roger sempre fazendo barulho, né, Roger? Roger, ajuda eu aqui, Roger. Puxa aqui. Puxa o papel. Isso. Opa, 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 opa. Aqui. Vamos lá. Pesado, cara. Pesado, vamos lá. Como é que é o som de suspense? Você que é bom de sonoplastia, como é que é o som de suspense? TAM, 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 TAM. Ah, não, esse é tubarão. Esse é tubarão, cara. Olha só. Deus do livro. TAM, 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 TAM. Olha, a esponjinha aqui. Olha aqui. Bom, galera. O que nós temos aqui? Temos essa chave Allen. Ela é uma Allen número 17. Isso aqui é boa para a gente soltar a bujão de câmbio. Os alongadores. Jogo de chave Allen longa, né? As hexagonais longas aqui. Tem as multidentadas. E olha que beleza. Nós que gostamos de usar ferramenta como talhadeira, pensando nisso, olha aqui. Tem a parte de metal aqui em cima que a gente pode dar leve batidas, né? Não vai arrochar que ele abrir uma parede que isso aqui também não vai dar, né? Mas dá para forçar um pouquinho aqui sim. Com jeito e moderação. Quem aí faz suspensão dos nossos goleuzinhos quadrados, olha aí. Olha que beleza. Lembra aquele vampirinho que chamava antigamente, né? Nem lembro como é o nome técnico. Você lembra? Sabe que não lembra? É assim, o prango da mecânica. Mas que é a suspensão desses golezinhos aqui, ó. Está vendo? Para tirar a parte daquela porta que prende o amortecedor em cima do coxinho. Aí temos os jogos de soquetes. Que são estriados também. Ele consegue pegar uma grande gama aí de parafuso. É bem bacana. Chave de velas. Cabo de força. Mais uma catraca. E essa chave L aqui, ó. Ela encaixa de meia. O que você pode fazer aqui? Você pega qualquer soquete aqui. E coloca aqui. E vira uma chave L. Aí você não precisa comprar aquele jogo imenso de chave L. Que fica lá no seu painel. Fica bonito? Fica. Mas aqui se torna mais econômico. Jogo de chave Allen cromado com a ponta baluada. Muito bom. Muito bom mesmo. Isso aqui vocês não viram ainda. Quem aí adivinha o que é isso aqui? Hã? O soquete. E tem essa ponta Allen aqui, ó. Na ponta linha aqui. Isso aqui é para soltar a torre de amortecedor. Vamos ver. Vamos ver se solta lá a bieleta. Não? Vamos ver? Acho que é muito grande. Isso aqui é para a torre de amortecedor, né? Não é para a bieleta. Mas vamos dizer assim, ó. Vamos dizer que isso aqui é um amortecedor. A Allen vai vir. Vai encaixar aqui dentro. Isso aqui vai pegar aqui. E você vai soltar. Não é para a bieleta. É para amortecedor. E agora? Quem já passou raiva com o filtro de óleo aí? Levanta a mão. Olha isso aqui, galera. Conforme você vai apertando. Ele pega a válida. Quanto mais você tiver que apertar o filtro, mais ele agarra. Quanto mais você soltar o filtro, mais ele agarra também. Isso aqui é a chave para trocar o óleo. Para tirar o filtro de óleo. Aquele filtro que dá trabalho. Que você vai lá com a cintinha e ela escorrega. Olha aqui. Olha que beleza. É até bonito de brincar com isso aqui. Acho que eu não vou tirar filtro de óleo. Eu vou transformar isso aqui em aqueles... Spiner. Não, aquele negócio para anti-stress. Então, Spiner, não é aquele filtro. Ah, verdade, verdade. Olha que coisa bonita. Não, isso aqui vai tirar muito filtro de óleo, sim. Olha que beleza isso, mano. Olha aí. Uma mão só é complicado, né? O Roger poderia estar me filmando sendo meu cameraman, mas não, né? Ele está ali parado, me olhando e dando risada de mim. Ah, beleza. Vocês entenderam como é que funciona. Ô, Roger, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Encaixa aqui. Encaixa um cabo de força aqui nele. Olha lá, encaixa o cabo de força aí. Agora segura na base aí. Agora gira aí o cabo de força. Pro outro lado. Pro outro lado. Calma, cara. Que tanta energia é essa? Devagarinho. Deixa o pessoal ver como é que funciona. Calma pro outro lado. Olha aí que beleza, galera. Show de bola. Então, hoje a gente vai trabalhar com esse kit aqui, que é mais uma ferramenta pra oficina. Eu já estou quase seis minutos conversando sobre essa ferramenta, né? E esquecendo do carro aqui. Então é isso aí, galera. Vamos começar a nossa manutenção do Fiat Punto aqui. A gente já vai descer o óleo do motor. Já vai descer o... Vai tirar o escapamento aqui. Eu não sei se a gente vai tirar o escapamento, porque a gente tem que trocar a bucha da estabilizadora. Eu vou ver aqui o melhor método aqui pra gente poder fazer esse reparo aí. A gente vai trocar a correia dentada. Tirar esse filtro de óleo aqui que está vazando. Tirar o óleo. Trocar o bujão do cárter, porque ele já está vazando também. Então a gente já troca esse bujãozinho aqui. É comum na linha Fiat vazar. Já vamos trocar o óleo do câmbio. Então vamos dar uma olhadinha em suspensão. E tem uma série de outras coisinhas. É vela, cabo de vela. É arrefecimento que está bem sujo. Bom, tem bastante coisa. Vamos lá. A gente tem que entregar esse carro aí amanhã de manhã. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Amanhã a gente vai finalizar o Fiat Punto. Beleza? É isso aí, galera. Já começamos a desmontar aqui o Fiat Punto. Precisamos tirar aqui toda a parte de bateria, toda a caixa de bateria. A gente vai tirar reservatório agora. Sempre vai tirar reservatório e sempre tem essas braçadeiras genais aqui que são bem ruins de tirar, tá? Olha só como é que está as mangueiras. Escuta aí, ó. Crocante, ó. A gente vai ter bastante trabalho aí para limpar esse arrefecimento. Porque ele está bem, bem crocante, né? Essa braçadeirinha é fácil de tirar, as outras são um pouquinho mais complicadas. Mas tranquilo. Vamos lá, vamos continuar desmontando esse carro aqui. Até talvez a gente faz um time lapse aí para baixar esse câmbio. Vamos ver como é que vai estar o nosso tempo aí, que está bem corrido no final do ano. Fala, galera! Já desmontamos aqui o câmbio todo. Não deu para fazer time lapse que eu fiquei sem bateria na câmera, tá? Mas vocês vão me perdoar. A gente vai levar esse volante para dar um passezinho de leve lá na retífica. Aqui está a embreagem, ó. Bem queimada aqui o volante. Aqui. Olha só. Esse lado não estava tão ruim assim, mas bem menos de meia vida aí já. Mas aqui, ó. Esse é o lado que sempre pega, ó. É o lado que fica para fora. É o lado de maior atrito. Vocês vão vendo ali, ó. Olha aí, o rebite já quase pegando. E vocês vão vendo que não tem mais todos os frisos no lugar. A embreagem está bem comida ali. Beleza? Olha aí. Show? É isso aí. Vamos trocar essa embreagem aqui. Aqui também, ó. O carro já está tudo desmontado. A gente já vai começar a trocar esse retentor, ó. Que já está babando aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudo babando. É normal o retentor dos fire aí. Fire Evo. Fiar. Do firezinho normal aqui vazar, tá? Mas a gente já vai fazer a substituição dele. Ele vai uma colinha aqui embaixo no cárter. E tudo certo. A proprietária aqui disse que ela não tem certeza se trocou a correia dentada há pouco tempo ou não. Ela vai procurar nas notas dela. E... Vai ver. Se ela trocou, vai ficar sem a correia, sem fazer o serviço agora. E se ela não trocou, ela vai fazer na semana que vem. Que daí dá tempo dela pesquisar. A gente tem que entregar o carro para ela amanhã. Para ela poder rodar no final de semana. Câmbio está aqui, ó. Na bacia. O Roger já começando a lavar aqui a parte dele toda. A gente vai fazer uma boa de uma limpeza. E tudo certo. Vamos correr lá na retífica. Levar esse volante. E depois a gente volta aí para terminar o serviço. Chegou o kit embreagem da LUC aqui. Olha que coisa linda essa embreagem, hein. Nova. Bacana. Rolamento novo que também vem junto. Vem junto no kit. E o platô. Como de praxe, volante retificado. Bacana, né. Ele tem um desnível aqui. Sempre respeita o desnível. O pessoal tira os guias fora. Faz a retífica em dois níveis. E fica a zero. Já aproveita e faz o balanceamento do volante. Fica novo. O balanceamento tem essas marcas aqui, ó. Você tira o material. Onde precisa. Para poder balancear aí o volante. Beleza? Aqui. A bacia é grande. O câmbio já está limpo por dentro. Bacana. E aqui o rojo já está finalizando a montagem aí da capela aí do retentor do volante. É isso aí, galera. Agora a gente vai começar a instalar aqui o câmbio. Botar o volante, embreagem e depois subir com o câmbio. Fala, turma. Olha aqui o câmbio aqui. Todo limpo. Colocamos o rolamento novo. A gente já lubrificou ali. Lubrifica um pouco a estria para a embreagem poder correr. Isso deixa a embreagem mais macia. Lubrifica a parte de baixo do eixo. Isso aqui, você tira o rolamento. Joga o garfo para frente. Ergue ele um pouco. Você pode lubrificar embaixo. E como é que lubrifica em cima? Já que ele vai estar erguido, lubrifica por cima aqui. Aí fica bom. O câmbio já está aqui em cima. O Roger pegou o câmbio daqui e largou aqui. Né, Roger? Viu como ele é forte? Cara, estão dizendo que você está meio desanimado. O que está acontecendo contigo? Muito cedo. Estava namorando ontem? Estava. Acordou de madrugada? Então está bom. Aqui está a embreagem, embreagem nova. Embreagem da Luke. A caixa está lá embaixo. Olha, pega a caixa para mostrar para o pessoal. Bem centralizada aqui. Todos os parafusos apertados. A capelinha você já viu. Luke Rapset. Qual é o código dela aqui para nós mostrar para a galera aqui? Está aqui. Ela pega a Fiat Urino, Strada, Fire Evo. 1.3, 1.4, Fire Flex. Então, essa embreagem abrange uma grande linha da Fiat. Muito obrigado, Roger. Pode botar no lixo. É isso aí, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer um timelapse para encaixar esse câmbio aqui. Faz tempo que eu não faço isso aí. E é isso aí, galera. O câmbio já está no lugar aqui. A gente terminou de montar as últimas partes. Já montou aqui a parte de suspensão. A coifera está no lugar. Ali o contrapeso da alavanca está no lugar. Botando todos os parafusos que necessitam aqui embaixo. A gente vai começar agora a parafusar aqui a parte desse suporte de reforço. O filtro de óleo já está no lugar aqui. O bujão novo do cárter já está aqui no lugar. A gente já apertou a parte de motor de partida e tudo. Agora vamos terminar de apertar aqui o coxinho. E deixar tudo pronto aqui para os próximos. E faltou aqui um parafusinho. Mas não tem problema. Esse aqui é rapidão de fazer. Esse aqui. Esse aqui a gente devia ter colocado aqui. Danado. Isso é rápido. Vamos tirar ali o parafuso e colocar de novo. É isso aí. Vamos lá. O fio de ponta está quase pronto. Daqui a pouco a gente vai botar no chão. Vai fazer aqui um teste de drive bacana. Agora a gente vai fazer aqui a troca das velas. A parte de câmbio já está toda no lugar. Tudo certo. Esse motor merecia sim ser lavado. Mas não vai dar tempo. As velas novas já estão aqui. Vocês podem ver. A nossa bandejinha. NGK. O código dela é ZKR8B10. Então está aqui. Vamos lá pegar a nossa chave de velas aqui da maleta. Acho muito legal que ela tem uma borrachinha lá dentro que segura a vela. Bacana. Joelhinho. Extensão curta. E catraca. Beleza? Essa maletinha da SATA aqui está caindo para nós que nem uma luva. Né gente? Gostei muito dela aqui. Usei bastante ela hoje. E é isso aí. Vamos lá. Já falei o código dela? Deixa eu falar aqui. Olha o motorzão de BM aqui em cima. Vamos pegar aqui. 50 peças. 50 peças. Cadê o código da ferramenta? Está aqui. Ali. ST09508. Beleza turma? Olha aí. Você vê isso aqui? Pode pegar que é top essas ferramentas aqui. Gosto muito mesmo. E é isso aí galera. Aqui acabei de tirar as velas. Tá? Vamos ver o desgaste delas aí. Olha aí. Desgaste bem acentuado. Tá? Enquanto a vela nova aqui ó. A gente vai pegar. Olha como é que é. Muito mais bonita né? Então. A gente vai colocar. Isso aqui agora é só colocar a vela aqui dentro. A gente empurra ela ali que ela trava na borrachinha. E já entra com o soquete inteiro lá. E já faz a própria ferramenta guiar ela na rosca. Muito top. Essas ferramentas aqui. Perfeito galera. O Fiat Punto já se encontra aqui na porta da oficina. Pronto para ir embora né? A gente acabou de fazer uma bela limpeza no sistema de arrefecimento. Olha o aditivo lá dentro. Deixa eu ligar a lanterna. Botar aqui. Vocês vão ver ali ó. Olha ali. Ficou bacana hein? Vamos ver lá embaixo. Aqui ó. Ficou bacana né? Pegar o carro para poder passear né? Curtir o carro. Final de semana aí. Ontem foi sábado. Hoje é domingo. Estou finalizando o vídeo. Hoje é domingo. E daqui a pouco esse vídeo você vai estar assistindo aí na sua casa. Então muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por fazer parte dessa família. Muito obrigado pelo seu like e pelo seu comentário. Se você se sentir à vontade e quiser ajudar o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp. Marca um amigo dele aqui. Nesses comentários. Para ele assistir o vídeo também. Pede para sua mãe, para seu pai, para sua irmã, para seu filho, para sua tia. Para sua namorada se inscrever. Para a gente fazer essa família crescer cada vez mais. E para a gente poder ter alguns números maiores. Para poder chegar nas empresas. E poder fazer algumas ações sociais. Que é o projeto de 2020. Beleza turma? Se você gostou da ferramenta nova aqui do canal. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo. Aproveitem aí. São ferramentas boas. Eu gosto muito. E quero compartilhar sempre as minhas conquistas. E os meus gostos e preferências com vocês. Então meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. E um bom domingo a todos. 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 Obrigado.